E o que foi que aconteceu com as trincas que foram eliminadas pelo bairro? Cara, tá de sacanagem. Eles queriam pegar o nosso Flamengo na semifinal da Libertadores da América, até porque hoje, nesta quinta, vamos passar. Vai dar Mengão, vai dar Flamengo, eu tô acreditando muito. Eu tô acreditando muito na classificação do Flamengo e vamos pegar o Botafogo, hein? Só que as trincas queriam passar, estavam falando que já estavam na semifinal e queriam pegar o Flamengo. Vou trazer as caras e bocas dos São Paulinos, lá da Rádio Energia 97, o irmão do Mano Corintiano. Cara, que sensacional, velho. Tá incrível, incrível, incrível. Vocês vão rir demais pra esse corte que eu vou trazer pra vocês a reação dos São Paulinos, lá da Rádio Energia 97. Então, ó, já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, vamos só chegando bem rapidão, daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos e autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora é lá da Rádio Energia 97. E olha só a reação dos São Paulinos, as caras e bocas, lá dos São Paulinos da Rádio Energia 97, que foram eliminados pelo bairro, irmão. Foram eliminados em pleno Morumbi. Os trincas ficaram malucos, queriam pegar o nosso Mengão. Deixa pra próxima, né? O que resta pro São Paulo é o Brasileirão e não vão ganhar absolutamente nada este ano. Vamos acompanhar como é que foi as reações, as caras e bocas dos trincas lá da Rádio Energia 97. Não tem mais a lista, né? Não existe mais a questão da lista. Então os jogadores vão se definindo ali com o desenrolar das penalidades. Jonathan Kaleri vai abrir aí pro São Paulo, Navarro. Ajeitando a bola, Jonathan Kaleri. Vamos lá, Kaleri. Concentração, Kaleri. Vamos abrir a série de cobranças de pênaltis. Com Kaleri marcando. Tenso. Drama. É Libertadores da América. É o São Paulo vivendo esse momento de novo. Autorizado. Jonathan Kaleri partiu, pé direito, bateu na trave. Kaleri bateu na trave, Ranieri. Inacreditável. O São Paulo não tem batedor, é incrível. É incrível como não tem batedor de pênalti. Não tem um cara assim que se fala, esse é o batedor oficial. Jonathan Kaleri pegou forte na bola, encheu o pé, peito de pé no meio. O goleiro John pulou pro lado, não pegaria. E a bola explodiu no travessão. Jonathan Kaleri, portanto, erra o primeiro. E agora a cobrança é do Botafogo. Navarro é o Tietê. Tietê vem pra cobrança da penalidade. Ele contra Rafael. Pra se agigantar, Rafael. Vamos lá, Rafael. Ele pega a pênalti. Rafael gigantesco na sua meta. Tietê vem pra bola. Autorizado. Vem Tietê. Primeira cobrança do Botafogo. Tietê partiu, bateu, é gol do Botafogo. Gol do Botafogo. Tietê deslocando o Rafael. O Botafogo faz o seu, Ranieri. Não saiu nem na foto, né, o Rafael. O Tietê é destro. Ele bateu aquele pênalti de segurança. Normalmente, quando é um pênalti cruzado, é um pênalti de segurança. Ele bateu cruzado. O Rafael pulou pro lado esquerdo. A bola veio do lado direito. 1 a 0. Botafogo na frente. E agora, pra se redimir da falha grotesca que teve aí no gol do Botafogo, Luiz Gustavo, de perna esquerda, vai se posicionando pra bater. Navarro. É Luiz Gustavo. Toda sorte do mundo pra você, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo concentrado no centro da meta, o goleiro John. Vai partir pra bola. Luiz Gustavo autorizado. Pé esquerdo bateu. É gol do São Paulo. Com energia. Luiz Gustavo parte pra bola de perna esquerda. Vence ao goleiro John. Ou o São Paulo faz o primeiro de pênalti, Ranieri. Bateu bem. Bateu bem demais, né? Ele foi de perna esquerda, bateu forte, acertou o lado John. Só que a bola foi no ângulo. Sem chances. Absolutamente sem chances aí pro goleiro do Botafogo. Agora sim. Vai chegando por ali pra bater. É o Camisa... Parece que é o Igor... Não dá pra ver daqui. Tá ruim de ver a numeração do Botafogo. Se você conseguir olhar daí, já te falo, viu, Navarro? É, é aqui pra gente também. Mas me parece... Deixa eu ver se é o Danilo Barbosa a cobrança. Ele mesmo. Vai ser autorizado o pé direito. Bateu. Gol do Botafogo. Danilo Barbosa parte pra bola. E bate. Desloca o goleiro Rafael. O Botafogo faz o segundo gol. Ranieri. Danilo Barbosa. Ele que entrou aí na segunda etapa. Mais uma vez, né, Rafael? Nem na foto. Nem na foto. Vamos ver se ele acerta o canto. Agora sim. Lucas Moura. Lucas Moura. Ele que perdeu no tempo normal. A oportunidade do empate no fim da primeira etapa. Tem a chance de se redimir. Vai bater de perna direita, Navarro. Vamos lá, Lucas. Sempre colocou muita raça nesse time. Sempre representou essa camisa. Perdeu o pênalti, é verdade. Mas agora pra se redimir, Lucas. Mas agora pra se redimir, Lucas. Toma distância. Lucas vai ser autorizado. Terceira cobrança do São Paulo. Lucas, pé direito, bateu. Gol do São Paulo. Com energia. Bola no cantinho. O John foi buscar. Mas ela veio rápida. Lucas marca o segundo gol de pênalti do São Paulo na terceira cobrança. Ranieri. Mas passou o torcedor do São Paulo aqui no Morumbis. Ficou com medo. Porque tocou na bola o John. O John, aliás, acertou as últimas duas cobranças. O lado. A bola entrou. Pênalti batido por Lucas. E agora o Botafogo vai bater. O Botafogo bate e tem a oportunidade. Mais uma, Navarro. Marçal. Marçal vem pra bola. Marçal e Rafael. Vamos pegar essa, Rafael. Vamos pegar essa, Rafael. Marçal bateu. Gol do Botafogo. Marçal. O Rafael escolheu um canto. E o Marçal mandou no outro, Ranieri. Essa numeração do Botafogo é horrorosa. O Rafael errou os três cantos, cara. Ele tá com 100% de aproveitamento negativo. Errou os três cantos. Bateu o Marçal, fez o gol, bateu no meio. E agora Igor Vinícius. É quem tem a responsabilidade pelo lado do São Paulo, Navarro. Igor Vinícius vem para a quarta cobrança do São Paulo. São Paulo perdeu um pênalti com o Caleri. Igor Vinícius ajeita a bola. John vai pro centro da sua meta. Toma distância, Igor Vinícius. A quarta cobrança do São Paulo. Vamos lá, Igor. Vamos lá, Igor Vinícius. Autorizado, Igor Vinícius partiu para a bola pé direito. Bateu, é gol do São Paulo. Com energia. Bateu bem. Igor Vinícius foi para a bola com confiança. Mandou no fundo da rede, Ranieri. E mais uma vez o John acertou o canto, hein? Ele acertou todos os cantos com exceção do pênalti do Caleri. O Caleri errou, bateu no meio e ele pulou para o lado. O Igor Vinícius bateu no cantinho. Ele fez o gol bem batido, aliás. Bem batido pelo Igor Vinícius. O São Paulo segue vivo e agora o Botafogo vai bater mais uma cobrança com o lateral direito, Vitinho Navarro. Vitinho vem para a bola, é agora, Rafael. Uma, Rafael. Uma defesa você vai fazer, Rafael. Vamos lá, Rafael. Vitinho vem para a bola. Respirou, autorizado, Vitinho bateu para a bola. Vamos. Mandou longe, Vitinho. Mandou longe, Vitinho. Por cima do gol. Ranieri, o Botafogo perde a cobrança. Para fora do estádio, para fazer inveja em Bajo, em Roberto Bajo. Uma das cobranças mais bizonhas que eu já vi. Ele isolou completamente. Agora está tudo igual. 3 a 3. E a responsabilidade é no pé do camisa 10. Luciano por ali bate para o São Paulo, Navarro. Luciano vem para a bola. Camisa 10, tricolor. A quinta cobrança do São Paulo. Tem que fazer, Luciano. Luciano tomou distância. Para a canhota. Capricha, Luciano. Para o centro da sua meta, o goleiro John. Vai tomando distância, Luciano. Mãos na cintura. Luciano vem para a bola. Autorizado, Luciano. Gol do São Paulo. Com energia. Luciano partiu com confiança para a bola. Bateu, ela veio. Rasteira. Gol do São Paulo, Ranieri. E fiquei com a impressão que ela passou embaixo do John. O John mais uma vez acertou o canto. Luciano bateu de perna esquerda cruzado. Rasteiro. Ela passou debaixo. Debaixo das axilas de John. John vai acertando os cantos. Mas quem tem a vantagem, a oportunidade, na verdade, é o São Paulo. Almada. Se ele errar, o São Paulo está na semifinal da Libertadores, Navarro. Que pressão para cima do Almada. Que pressão para cima do Almada. Vem para a cobrança. Vamos, Rafael. Um pênalti você pega. Um pênalti você pega, Rafael. Almada partiu para a bola. Bateu. Gol do Botafogo. No ângulo, Almada. O Botafogo fez, Ranieri. Nem se o goleiro tivesse 3 metros e meio, né? Foi uma bola no ângulo ali do Almada. Impossível. Absolutamente impossível de defender. Mas vou falar. O Rafael errou o canto de novo. Mas que coisa, Rafael. Na mão, Ranieri. Oi. Tem que defender. Porque naquela que o Vitinho chutou para fora, ele estava na bola. É verdade. Foi o que ele chegou mais próximo. E agora, Marcão e Navarro. Rodrigo Nestor. Camisa 11. Bate para o São Paulo. Rodrigo Nestor. Vai tomar distância. Vamos lá, Nestor. Chance para o São Paulo. Capricha, Rodrigo Nestor. Autorizado, Rodrigo Nestor. Pé esquerdo. Bateu, defendeu, John. Pariu. Bateu mal demais. Mas bateu muito, mas muito mal o Nestor, Ranieri. Que coisa. Como que pode? Primeiro, essa batida do Nestor é bizarra. Sem nota. Sem nota. Ele bateu com o ossinho do tornozelo. Bateu cruzado de perna esquerda. Coisa horrorosa. Absolutamente horrorosa. O John acertou todos os lados. Todos. E o Rafael errou todos. Vamos ver se acerta agora, Rafael. Quem chega por ali para bater é o camisa 32. Matheus Martins, Navarro. Matheus Martins para a cobrança do Botafogo. Um pênalti você tem que pegar, Rafael. Um pênalti você tem que pegar, Rafael. Matheus Martins partiu para a bola. A bola bateu o gol do Botafogo. O Botafogo está classificado para as semifinais da Taça Libertadores da América. O São Paulo foi eliminado nas cobranças de pênalti no tempo normal. O Botafogo fez no primeiro tempo, o São Paulo fez no segundo. E nas cobranças de penalidades, o Botafogo passa as semifinais. O São Paulo Futebol Clube está eliminado da Taça Libertadores da América. O irmão do mano ali, velho, que a cara do mano é irmão gêmeo, né? O irmão do mano corintiano, velho, ficou peda... Os dois aí, né? P da vida. Cara, que goleirozinho meia boca é esse do São Paulo, irmão? Que goleirozinho meia boca não consegue acertar o canto sequer. Não conseguiu acertar o canto sequer em todas as cobranças. Se o jogador lá do Botafogo não isola, pô, eles não iam ter nenhuma esperança. Ainda tiveram uma esperançazinha ali com o erro do jogador do Botafogo que isolou, mandou a bola no espaço. Mas deu o bairro, né? E os tricas foram eliminados da Libertadores da América pelo bairro. Sensacional. Já deixa as risadas de vocês aí embaixo nos comentários, as gargalhadas de vocês que, pô, ajuda muito. Comentem qualquer coisa aí embaixo que ajuda muito aqui o engajamento deste vídeo, beleza? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima, hein? Saudações!